Parece que tem gente que cansou de pegar em pau, galera. É, parece que tem gente que tá cansado de extrair fluido de pau e agora tá querendo jogar jogo bom, jogo de verdade. Aonde já se viu uma coisa dessa, galera? Quer dizer que tem cidadão de terceira classe que tá querendo jogar os jogos dos cidadãos de primeira classe? É isso mesmo, Matheus? É, galera. E essa escória não está medindo esforços para tentar transformar o seu lindo e molhado sonho em realidade. Mas do que é que você está falando, Matheus? Meu Deus do céu! Agora eu fiquei até curioso e preocupado com esses sonhadores. Galera, vocês já verão do que eu estou falando, mas antes vocês sabem muito bem, vem aquele recadinho. Se você está no mercado à procura de um fone de ouvido sem fio, então eu sugiro que você pare de procurar porque agora eu já encontrei e vou compartilhar com você hoje o único, o autêntico superfone. Esse mesmo, galera, você vai poder parear com qualquer dispositivo Bluetooth 5.1 com apenas um toque, mas não só isso. Também a melhor qualidade de som, bateria que dura cerca de 12 horas, o que é excelente para que você possa fazer o que você quiser fazer com o seu fone, seja escutar aquela música que você gosta, jogar o seu game favorito, ou ir na academia, que é uma coisa que eu recomendo bastante para a galera. Afinal, a vida não é só jogar videogame também. Tem que se manter em forma, se manter ativo. Você leva o seu fone, ouve a música que você quiser, do jeito que você quiser, com o conforto que você quiser. E agora, nessa estação que nós estamos vivendo, está fazendo tanto calor. Você quer ir na praia, na piscina, posso levar meu fone, Matheus? Pode, porque ele também é a prova d'água IPX7. Então, pode ir na segurança, na fé. Ele não vai estragar e vai te entregar a melhor experiência possível. E agora, nós temos aqui uma oferta no canal que é simplesmente imperdível. A hora que você estiver ali no seu carrinho, fechando o pedido, coloca o cupom XboxFALIDO. Isso mesmo, galera. O nosso cupom exclusivo aqui do canal é só escrever ali XboxFALIDO, todo junto, e você leva para casa um desconto de R$50,00. É. Não é mentira, não é pegadinha, é realidade. XboxFALIDO, o nosso cupom, te dá um desconto de R$50,00. Isso é para fechar pedido, é para você levar para casa e ter o seu conforto, a sua segurança, o melhor fone de ouvido e aproveitar no que você quiser. Agora, vamos de volta para o vídeo. Era disso que eu estava falando? Pasmem, galera. A escória está completamente de joelhos. Estão implorando para ter o jogo do momento, o jogo mais falado, badalado, a sensação do momento em seu pífio console. Estamos falando dele, é claro. Helldivers 2. É daqui para pior, meu irmão. Caralho, vou desligar que eu estou com vontade de chorar, bicho. Uau! Que jogaço! Que jogaço! Que notático que a Sony aplicou. Vejam só, galera, que eles chegaram ao ponto de fazer uma petição para que o jogo cheque ao Xbox. Ai, Deus! Meu Deus do céu! Como é impressionante, cara! Diz aqui a matéria. Petição para trazer Helldivers 2 para Xbox está explodindo! É! Como evidenciado por uma nova petição popular, os jogadores do Xbox realmente querem jogar o recém-lançado jogo exclusivo para console PlayStation PlayStation Helldivers 2. Mas que coisa, né, galera? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. Diz o seguinte, destaques, Helldivers 2 é um sucesso no PC e PlayStation 5 quebrando recordes de jogos para PC da Sony em plataformas como Steam. Apesar da demanda, uma versão para a Xbox de Helldivers 2 é improvável devido ao fato de ter sido publicado pela Sony e também pelo fato de ela ser dona da IP, né? É improvável que a petição dos fãs do Xbox convença a Sony a trazer o jogo para a plataforma. É mesmo? Ah, vamos ler mesmo assim, né? Vamos ver aqui. O recém-lançado jogo de tiro em terceira pessoa Helldivers 2 publicado para a PlayStation está explodindo em popularidade no PC e PS5. Ontem, galera, ele bateu de novo o recorde aí, né? Foram mais de 400 mil pessoas só na Steam, cara. E agora uma petição para trazê-lo para o Xbox está explodindo. Helldivers 2 foi desenvolvido pela Arrowhead Game Studios e publicado pela Sony Interactive no início desse mês. Poxa, né, cara? Quer dizer, então foi feito por um estúdio que não é da Sony, né? Muita gente consideraria isso aí um jogo second party, né? Coisas assim. O pessoal fica com esse negócio de party aqui, party ali, tem que ser party party, não sei o quê. Eu não sei, cara, mas quando a gente estava ali jogando e se divertindo, né? Eu nem pensando nessas coisas, sabia? Poxa, eu estava ali atirando nos insetos, nos robôs, fazendo aquelas missões cinematográficas foda pra caralho. Eu nunca passo pela minha cabeça, mas que coisa! Ai, isso está tão divertido isso aqui, cara, mas a Sony não é dona da Arrowhead Game Studios, então eu não posso me divertir com isso. Mas com certeza esse não era um ponto que era falado, por exemplo, no tempo que caixistas hypeavam Quantum Break, né? Ninguém falava que esse jogo, por exemplo, não valia, porque a Remedy não era da Microsoft, nunca foi, né? Também não era o mesmo caso quando os caras hypeavam Record ou The Medium no início da geração, né? Lembra quantos caras hypearam aquela porcaria de The Medium, né? O primeiro grande exclusivo do Xbox Series de nova geração The Medium. Ah, beleza, cara, mas a Blober Team nunca foi da Microsoft, não é da Microsoft. E aí? Quer dizer que isso aí não vale também? Bom, naquele tempo valia, né? Não é engraçado, galera, como os argumentos vão mudando de acordo com o tempo, como a escória vai sempre pulando de um galinho em outro e de um galinho em outro igual uns macaquinhos assim, pulandinho bem bonitinho, né? Pra tentar criar sempre alguma narrativa contra o Playstation. Hipócritas! Mas enfim, eu estou devagando aqui, galera, vamos lá, né? Feito pela Arrowhead Game Studios e publicado pela Sony Interactive no início desse mês, as análises de Helldivers 2 foram em sua maioria positivas e o jogo provou ser um sucesso incrível para a Sony. Helldivers 2 quebrou recordes quando se trata de jogos para PC da Sony. tem sido um grande sucesso no Steam, ultrapassando a contagem de jogadores simultâneos para jogos como Dash 2, Starfield e outros lançamentos importantes. Inclusive, passou até o GTA V na Steam. Com todo esse burburinho em torno de Helldivers 2, não é nenhuma surpresa que os jogadores do Xbox, a escória, queira entrar em ação. Com o Helldivers 2 publicado pela Sony, uma versão do jogo para Xbox é extremamente improvável. Mesmo assim, isso não impediu o chefe do Xbox, Phil Skancer, te falar sobre isso. E agora, os fãs do Xbox iniciaram uma petição pedindo um port Helldivers 2. No momento em que esse artigo foi escrito, mais de 25 mil pessoas assinaram a petição para trazer Helldivers 2 para o Xbox, com dezenas de novas assinaturas a cada atualização da página. Infelizmente, é improvável que a petição convença a Sony a trazer Helldivers 2 para o Xbox, mas é uma prova da popularidade do jogo que os fãs dos consoles da Microsoft desejam tanto vê-lo portado. Ah, vocês querem jogar um joguinho bom, né? Olha aqui está a petição, galera. No momento, ela já conta com mais de 51 mil assinaturas. Aqui está, olha aqui, tem até meta, a próxima meta é 75 mil. Aumentou bastante, a matéria foi... E quanto é essa matéria aqui? Deixa eu ver. Olha lá, publicada há um dia, 25 mil. Hoje já estamos com mais que o dobro de quando a matéria foi escrita. 51 mil assinaturas, né? Está aqui, traga Helldivers 2 para o Xbox, os fãs esperam, co-op, action, não sei o que, olha lá, fizeram imagenzinha aqui, olha só isso aqui, galera. Olha esses cabaços aqui, fizeram até videozinho, vozes aqui que estão dando suporte, um monte de coroa aqui, todo arrebentado fazendo vídeo, mendigando o jogo. Que vergonha, velho. Olha esse maluco aqui. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Olha esse maluco, velho, com esse olho todo estralado, parecendo um cracudo olhando para baixo, com esse celular, filmando o teto. Que porra é essa, cara? Vai trabalhar, maluco? Vai arrumar, vai arrumar alguma coisa para você fazer da vida, maluco? Você não precisa de Helldivers 2, o que você precisa é calar só, olha o tamanho, você precisa, deixa eu ver, deixa eu ver o que esse cara está falando. We need the game on Xbox because it's just more people to help fight against the automaton. Meu Deus do céu, eu não estou vendo nem isso. Olha, eu não vou falar nada, senão meu vídeo acaba até de lembrar flag do YouTube. Eu não vou nem falar nada desse espécime aqui. Vocês não precisam de Helldivers, tá? Eu vou ensinar vocês exatamente o que vocês precisam. O que vocês precisam é calem a boca e vão lá extrair fluido de pau porque esse é o jogo de vocês. Helldivers 2 não é isso aqui não. Helldivers 2 é Sony Playstation. cada console tem os seus jogos, tá ligado? Helldivers, Playstation. O de vocês é um joguinho que se chama Mundo do Pau. Vocês vão lá e vocês vão ficar extraindo fluido de pau num jogo que não tem nem textura e os gráficos parecem sair lá do Playstation 2. Esse é o jogo que vocês têm porque é isso que vocês merecem. Decalem a boca! O que vocês têm que se preocupar repito calem a boca fechem a internet liga esse console lixo que vocês têm e vão extrair fluido de pau. Vejam só e ano passado quando o Redfall flopou lembra que o Phil Spencer deu uma entrevista dizendo assim que ah, jogos não importam ninguém vai comprar console por causa de jogo e não sei o que não importa a gente lançar jogo aqui não vai fazer diferença na guerra de consoles. Bom, parece que tem algumas pessoas aí que sentiram o golpe parece que jogos fazem sim a diferença na hora de você ter um console uau quem poderia prever isso né galera mas enfim me digam aí se vocês estão jogando Helldivers 2 o jogo do momento cara todos os meus amigos praticamente adquiriram o jogo aí e tá muito divertido eu não consigo ficar um dia sem jogar esse jogo realmente é muito especial eu sinto muito né pra quem escolheu o console errado porque se fosse o contrário sabe eu tivesse vendo o mundo todo jogando um game super foda como esse e eu só tivesse que ficar jogando mundo de pau eu sei que eu ficaria tão frustrado quanto aqueles caras ali daqueles vídeos mendigando e implorando de joelhos por um jogo que não pertence a eles que humilhação não é mesmo? mas toda humilhação pra escória é justa e que venha ainda mais humilhações me digam aí nos comentários se você gostou deixa o like compartilha se você não gostou deslike deixa o choro link do apoia-se na descrição caso você quer ajudar o canal se torne membro renova sua assinatura entra no nosso grupo do whatsapp e me segue nas redes sociais tudo aí na descrição até o próximo vídeo falou fui tchau 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 tchau